Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que cortes de conta têm prazo de cinco anos para julgar concessão de aposentadoria de servidor público. Em juízo de retratação, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que definiu o prazo de cinco anos para que os tribunais de conta julguem a legalidade da concessão de aposentadoria, reforma ou pensão a partir do momento em que recebem o processo. Anteriormente, o colegiado do STJ deu provimento a recurso da União e do Instituto Nacional do Seguro Nacional, o INSS, para reformar decisão que entendeu que não caberia à administração proceder à revisão do ato de inativação de um servidor público diante do transcurso, entre as datas da aposentação e da revisão, do prazo previsto na Lei Federal de Processo Administrativo. Na ocasião, os ministros destacaram que, segundo a jurisprudência estabelecida sobre a matéria, a aposentadoria de servidor público, por se tratar de ato complexo, só se completaria com a análise pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, não correria o prazo decadencial entre a concessão pelo órgão e a decisão final proferida pelo TCU. Como a decisão destoou do entendimento do STF, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, determinou o retorno dos autos à origem para averiguar a data de chegada do processo ao Tribunal de Contas e o prazo entre a concessão de aposentadoria e o período de cinco anos para que o TCU proceda ao seu registro e, a partir daí, observar se houve o transcurso do prazo decadencial.